Berta, sabe que durante muitos anos, né, eu acordava bem cedinho, ali por volta das 3, 3 um pouquinho da manhã, pra apresentar às 5 horas da manhã o noticiário na Band News FM, né, fiz isso durante, puxa vida, sei lá quantos anos. E tem uma enorme camada da população brasileira que acorda cedo, né, acorda pra estar mais cedo no trabalho, pra estar à disposição ali muitas vezes quando a maioria, né, começa a levantar e tal, e evidentemente quando você acorda às 3 e meia da manhã, você tem que tentar dormir mais cedo, né, então todas as noites ali tem aquele famoso ritual, acompanhava o Jornal da Band, o Boechat dava boa noite, o Boa Noite Boechat e pumba, ia pra cama dormir, né, por volta das 8 e meia, mais ou menos por aí.